Muita coisa desperdiçada no Brasil, né? Você imagina um material eletrônico, né? Um material eletrônico é uma mina de ouro jogada no lixo. De ouro, cobre, níquel... Vamos começar? Espera um segundinho. Aqui ligaram. A parte de numeração aqui é... Só para a gente enxergar a foto aqui. Ah, está gravando aqui? Nesse artesão, sabe? Vamos começar então, Zé? Pessoal, a gente vai passar um vídeo bem curtinho, tá? Do SES. Na verdade, é um vídeo que foi feito para a inauguração. A gente vai ter que fazer um novo vídeo, tá? Então pode passar, Zé? Centro de Educação para a Sustentabilidade. Uma ferramenta na preservação do meio ambiente. Aprenda a cultivar, reutilizar materiais, evitar o desperdício de alimentos. Um montão de atividades para os estudantes da nossa cidade. Viveiro de mudas, pota, trilha, cozinha experimental e muito mais. Venha conhecer um novo estilo de vida ao alcance de suas mãos. Centro de Educação para a Sustentabilidade. Cuidar do meio ambiente é viver o futuro. Como vocês viram, nosso espaço todo sustentável. A construção é 90% de reaproveitamento. Madeiras, reaproveitamento, que era uma rosa de uma concessionária. Então foi reaproveitada a madeira. Telhado verde, então captação de água da chuva. Isolante térmico, isolante acústico. E a gente está plantando ainda algumas PANCs. Que são as plantas alimentícias não convencionais. Então além de tudo isso, você vai poder comer o telhado ainda. Tem biodigestor. Então toda a água negra tem o seu tratamento. O que mais? Placas fotovoltaicas. Captação de energia solar. O que mais? A gente tem vero, trilha, horta. A gente faz, na verdade, um projeto piloto. Que nós inauguramos, na verdade, em junho aqui. Esse espaço. Esse espaço já existe há alguns dois anos, três anos. Mas a gente inaugurou mesmo as atividades em junho desse ano. Então o projeto piloto de político-pedagógico foi criado aqui. A gente está formando esse ano quase mil alunos do ensino municipal. Então a gente vai formar agências ambientais mirins. A ideia para o ano que vem é que a gente atinge isso quatro mil crianças no ano que vem. Então da cidade de Caracuil. Então eles têm atividade na escola e atividade aqui, prática. A gente também tem um espaço, por exemplo, nas férias. Se você quiser trazer os filhos, a família. Então a gente vai criar esse espaço, uma agenda. Vai ligar. A gente vai ter alguns dias disponíveis. Então a gente vai ter saída do percurso. Então percurso saída às nove horas, às onze horas e às duas horas da tarde, por exemplo. Não é esse horário ainda, mas a gente vai fechar isso. Então você vai chegar. Junta a galera aqui. Pode fazer um piquenique. A gente vai fazer um café. E daí tem o percurso, a trilha. Conhece o viveiro, a horta, a sala de iluminação. Então vai ter o orquidário. A gente vai ter o espaço das crianças também ali. Então sejam bem-vindos. Em nome da Secretaria do Meio Ambiente. Em nome de todos os funcionários do César. Eu agradeço a presença de todos. Tá bom? Vou deixar a palavra agora com o César. Só é agora que é comigo? Tá bom? Obrigado a todos vocês. Bom pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Sérgio. Nós temos um grupo nosso que mexemos com mais convideiras. E árvores de fruta em geral. É um trabalho que eu comecei a fazer particularmente sozinho há 27, 28 anos para cá. Porque no Brasil o manejo de árvores de fruta em geral está muito errado. Está muito destruído. E só se fala em química. Que a química é a solução para o planeta, não é? E eu faço o que eu aprendi desde criança com os antigos. Mexiam com frutas, né? Então é como eu gosto sempre de mostrar o pouco que se fala hoje em dia. Você cuida de um pomar com uma boa tesoura. E a tirada de alguns galhos que a poda. Com um bom serrote. Então, o que não se ensina mais no Brasil. O Brasil se fala em tirar um galho de fruta com machado ou com facão. Machuca a madeira. E a árvore com o tempo começa a apodrecer. Pelo machucado do facão ou do machado. Aonde eu vou por aí afora visitar, que me chamam. Os pomares todos em regressão. Então, eles têm a parte aérea da muda mal trabalhada, com brutalidade. E brutalidade química no chão. Dizendo que a salvação no Brasil, que a química no chão vai fazer da fruta. Isso que se fala 30 anos para cá. Não é. Não é isso. Então, eu comecei um trabalho meu solitário. Imaginem vocês, 91 para cá. Eu falando coisas diferentes do que fala por aí afora. Então, dava a entender que quem estava inventando uma conversa era eu. Eu falando uma coisa, 300 falando diferente. Quem é um mentiroso? Sérgio, né? E eu vi que a coisa era muito grave. Em termos de alimento para o Brasil. Em todo sentido. Muito fora do padrão. Totalmente errado. Tanto é que produção familiar, pequenos sitiantes ou gente da roça que fala, hoje quase não tem mais. Eu ando muito por aí. E o homem da roça está doente, morrendo de tumor nos hospitais. Leucemia, tuberculose. Portanto, produto químico que diziam que era a salvação da produção. Não é. Então, eu fiz um trabalho bem difícil. São 27, 28 anos. Só que aí o nosso grupo, eu sozinho, começou, tem alguns anos para cá, um pessoal me telefonar. E falar do Sérgio, eu quero acompanhar você nas suas viagens por e afora. Porque a gente vai em vários locais. Dar uma assistência num pessoal, não importa onde seja. Não cobramos nada. Nem a visita, nem a ida, nem a volta, nem coisa nenhuma. Nosso grupo não cobramos nada. E está ouvindo a necessidade de fazer esse tipo de trabalho educativo. Voltar no que é normal. O que é normal? Você produzir um alimento sem ser dependente de produto químico e toda hora você está desenvolvendo dinheiro para o químico. Então, as plantas regredirem. Aí você põe mais produto químico, a gente vai melhorar e o teu pomar morre. O que aconteceu no Brasil? Então, a questão alimentar no Brasil, eu como conheço mais ou menos, eu viajo muito, está muito grave. Isso começou em 86 para cá. Então, o manejo no Brasil errado, eu sempre falo, vocês saberem, nós temos programas nossos no YouTube. Temos em torno de 850 programas. De um canal nosso e do Carlos, do Toquinho, no canal dele, ele tem mais um tanto, não sei quanto. Tem noção? Tenho nem ideia. Uns 200? Só jogando lá. Uns 200? Não, muito mais. Mais de 200? Bom, se chamar um canal do amigo nosso, e ele é amigo nosso que está no nosso grupo, matérias nossas, passou de mil programas. E de mil programas nunca ninguém me contestou. Ninguém no Brasil me contestou, dizendo que a gente é mentiroso. Porque você querer fazer uma coisa certa no Brasil, em qualquer outro país, é difícil. Porque tem um modelo mundial por aí, para deixar nós, a humanidade, sem muita noção da realidade do que está se consumindo, alimento ou não. Porque o importante, no modelo mundial, é você botar o dinheiro do teu bolso para fora, comprar, consumir e parar por aí. E isso me incomodou. 25, 30 anos atrás, eu vi que estava tudo muito errado. Como eu mexo muito com planta, porque nós temos uma chacra da família, meu avô formou lá em 1938. Agosto, agora ela completou 80 anos. E lá você tem uma coleção de frutas particular, eu tenho uma coleção grande de videiras, e dentro do nosso trabalho ali, eu não imaginava que o que era do meu avô, ia servir hoje de exemplo para tanta gente no Brasil e no mundo, né? Porque nossas matérias estão em 65 países, nem a gente sabia. Qual é o canal? O meu nome completo, o Sérgio, depois o Fimarco. Então, uma coisa cresceu, o pessoal foi chegando, Carlos veio nos procurar quatro anos atrás. Ninguém conhecia ninguém, nosso grupo hoje é um grupo forte, é grande. E cada um faz a sua parte e a coisa funciona. E eu não imaginava que o que eu comecei 27, 28 anos atrás, hoje é ser um exemplo para o Brasil e para o mundo, que você pode produzir, você deve produzir frutas ou não, legumes ou não, do que eu chamo de normal. O que é normal? Sem agressão química. Esse negócio de dizer frases, porém no mundo afora, que sem o produto químico do agronegócio, se a humanidade vai morrer de fome, mentira, nós estamos morrendo de fome porque o solo de vários produtores de alimentos, sítios, pararam de produzir o chão, porque estão contaminados. O solo está estéreo e não gostam de contar isso. Eu falo nossos problemas. Não estão contando a verdade para a humanidade. Então, nós estamos tendo agora um problema de alimento mundial muito sério. A produção de grãos e alimento em geral está caindo no mundo mês a mês, ano a ano. Também não estão contando para vocês. Por mudança de clima também, alteração do ser humano de 50 anos para cá. Então, hoje você está semeando ou não vai brotar, porque o teu solo está contaminado, já está acontecendo isso com grandes fazendas. Ou você semeou alguma coisa, está crescendo, vem um vendaval e você mergulheu. Ou você semeou, brotou, veio uma seca durante 4, 6 semanas. A tua produção de alimento no teu sítio parou por falta de chuva naquela época que enxorou um pouco. Então, a alteração de clima mundial é irreversível. Então, dizem que a humanidade está tudo lindo, maravilhoso. Eu falo nos programas, não, não acredito em não. Nós estamos num sinal já amarelo de sustentação da humanidade como um todo. O problema climático está muito grave em termos de alimentação ou sobrevida. Tsunami aqui, tsunami lá, furacão aqui, furacão ali. Pode que é prejuízo, só notícia aqui. Porque quando você destrói um lado do planeta com algum problema, num lado do planeta não canta, no outro lado do planeta ele se corrige com brutalidade de clima. Desorganizou um lado do planeta, no outro lado ele se organiza, do jeito do planeta, na brutalidade. E isso está acontecendo permanentemente por desequilíbrio de clima ou não, causado pelo ser humano também. Dizem que não é o ser humano. Como não é o ser humano? É a poluição, é o fóssil. Tem gente que era batendo na tecla que o clima não está mudando. Eu vejo na notícia mundial que é assustador. Como é que não está mudando? Gente que tem 500 diplomas, a modo de dizer, mas quando você não está vendo a realidade? Não precisa ser muito estudado. Então, como eu ando muito por aí, viajo muito, enfim, eu tenho muita noção do que a gente fala. E a minha maior preocupação, quando vocês começarem a ver nossas matérias, é essa criançada que estão nascendo, ou estão aí com uns 5, 10 ou 15 anos de idade. São os maiores vítimas. Porque nós já somos adultos, já estamos com idade, vamos deixar uma bomba, um planeta, uma bomba na mão dessa geração. Eu canso falar isso nos programas. Uma criançada que não está sendo preparada pela dificuldade, pela falta de tudo. Estamos criando as crianças com celular, com piadinha, com desenho. É errado. A criançada devia estar sendo tratada pelos pais, pelos avós, como se fosse uma guerra, já por falta de tudo. A criançada já devia ter uma outra norma de educação. Mas não, hoje para a criança de 2 anos, em vez da chupeta, eu dou o celular, para eles pararem de chorar. Eu vejo isso nos treinos, é incrível. Então, o trabalho que eu comecei, por necessidade de um alerta, eu não sou um particular, não sou formado em nada, não sou agrônomo em coisa nenhuma. Só que eu aprendi a mexer com fruta com os antigos, que sabiam mexer com fruta antigamente. E a nossa cidade, lá em Ferraz, das Concelos, que hoje não tem mais nada, foi o berço da uva e talha do Brasil e das maçãs. Começou em 1927, pelo agrônomo de Ferraz, chamado Luciano Poletti. Ele é o patrono da maçã e da uva e talha do Brasil. Pouco se falava nisso. Resgatamos toda essa história. Então, eu aprendi com os antigos, que foram alunos dele no passado. Lá em Ferraz, que tinha muita plantação de maçã e uvas finas. Estou fazendo anos 70 para trás. Hoje não tem mais nada lá. Sobrou só a nossa chácara, completação de fruta particular, temos um pouco de tudo. Então, o treinamento a gente dá por aí afora, em qualquer árvore de fruta, a época na época correta da poda, as pulverizações mensais, para mudar o mofo, que é o topo fungo. E nós fazemos um trabalho educativo, onde vocês não vão botar dinheiro no bolso, para você fazer o teu pomar funcionar. Nós somos contra o gasto de dinheiro. Não há necessidade. Aqui, pelo que eu vi hoje, é um exemplo. Já andei muito por aí. Nunca vi nada igual. Esse tipo correto de mentalidade e atitude. Eles estão tomando atitude. Qual é o mal do nosso Brasilzão? Fala-se muito e se faz pouco. Não funciona. O que o ser humano tem que tomar cuidado hoje em dia? Falar menos e fazer mais. Toma atitude. As coisas estão passando na nossa cara, os problemas graves, e está ficando indiferente para nós. Para nós tanto faz. Se a notícia saiu que um filho matou a mãe, matou o pai, etc., está normal. Tudo bem. Se alguém esquartejou alguém, deixou de esquartejar, coisas horríveis que a gente vê, toda semana tem notícia. Ficou banal. Isso é muito ruim. Porque nós, seres humanos, nós perdemos o ponto de entendimento. Entendimento. Entendimento do básico. O que é uma sobrevivência, o que é viver, pois quase ninguém mais vive. Pois quase ninguém mais vive. Todo mundo vive à base de remédio, etc. Todo mundo perturbado. Pela alimentação contaminada, por tóxico, que está mudando o DNA do ser humano. Muita matéria publicada já no Japão e na Inglaterra, que não se conta no Brasil. Muita doença no mundo. É a alteração do ser humano comendo o que se come com os tóxicos, que são violentos, aonde o feto tem que ter alteração. Na gestação. Ou na própria gestação, ou a mãe, 30 anos atrás, comia o que se comia com muito tóxico no mundo afora, e ela já passou alguma coisa de errada por feto. Isso na gravidez. Está provado. Material no Japão e na Inglaterra. Publicações científicas. E ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Eu conto isso nas nossas matérias, dou origem, dou a fonte, e ninguém me contesta. Mas é um silêncio. Sabe um silêncio, um berço esplêndido no Brasil? É um silêncio. Não se abre a boca. E nosso grupo, nós somos um grupo de gente muito séria. Porque a gente conta fatos, informações publicadas no mundo, que pouca gente vê. E quando eu posso, eu passo alguma informação nos nossos programas. Então, todos esses programas que nós temos, sempre no meio deles, 10 minutos ou 15 minutos, alguma informação a gente passa sobre esses aspectos. Então, o que aconteceu conosco, no Brasil e no mundo, vários países do mundo? Perder uma noção do que é o normal. Alguém vai perguntar para mim, mas o que você está falando, Sérgio? Como normal? Normal. O que é comer normal? O que é estar bem alimentado? Tem gente que já chegou a falar para mim, Sérgio, eu sou bem alimentado, olha o meu tamanho. Fala mais gordura, não quer dizer saúde. Tem gente que acha que comer muito é saúde. Olha a mentalidade de muitas pessoas. Completamente errado. Come errado. Estão vivendo errado. Porque o ser humano não está mais parando e pensando e olhando no teu entorno. Nós não estamos mais pensando. Nós não estamos. É uma coisa muito grave. Então, como eu comecei a ver isso, tem tantos para cá, e outras coisas mais, eu me senti muito mal de eu ficar quieto, saber o que eu aprendi com os velhos que mexiam com fruta. E eu, meus programas, vocês vão ver, a gente chega mexendo em árvores de fruta onde me chamam, é o meu serrote e minha tesoura e um pequeno manejo no solo no entorno da árvore frutífera. Sem agressão química. A planta começa a reviver, começa a frutificar, sim. Porque nós treinamos as pessoas. Quando a gente vai num local, para que vocês entendam, quando eu vou numa cidade, um grupo de pessoas que eles no chão, a gente vai permanentemente, aquele grupo, nós acompanhamos aquele grupo três anos. Ele aprendendo a mexer nas plantas dele. Não é que a gente vai num local, legal, obrigado, tchau, vamos embora. Não. Nós assumimos aquela região e a gente dá uma manutenção permanente, corpo a corpo. A gente não para um minuto. Vocês terem noção, falar em férias, parar um minuto, eu tenho não sei o que, isso é uns 38, 40 anos. Eu não sei o que é parar. É domingo a domingo, feriado a feriado. Quem está comigo sabe disso. Não tem esse negócio de cansei, estou com dor na perna, não tem. Conosco não tem isso. O nosso grupo está no mesmo esquema. Aqui tem um exemplo. ele trabalha com o BD Caval, deixa ele se apresentar, para vocês verem. Ele é um exemplo nosso. Começou a acompanhar o agente, começou a acompanhar uns três anos para cá. Ele trabalha em firma, tipo tecelão, em máquina, tecelão, né? Tecelão, né? E ele foi nos visitar, o Carlos devolheu a nossa chaca três anos atrás. Ele foi por ir, o Carlos quis levá-lo, e um grupo nosso estava lá. Ele veio, olhou, viu o que eu falei, do que comentamos, deixou de ver. Encurtando. Você diz de onde você é, e hoje, além do teu serviço, você fez o que na tua casa, que era um terreno enorme, abandonado, um morro abaixo, que não servia para nada, entre aspas. Hoje, o que aconteceu, o que você fez nesse teu terreno, e você está feliz com o que está acontecendo, ou não, enquanto você gastou. Feliz. Explica o que está acontecendo. O que você fez lá no teu terreno? Eu comecei a fazer uns canteiros lá, comecei a plantar. Plantar o que? Plantar o fácil. Aí fui plantando, aí fui fazendo uns canteiros, aí fiz da minha maneira. E o teu terreno é? Cibetado. Cibetado. Aí peguei, fiz três canteirinhas, comecei fazendo. Três canteirinhas? Do nada? Não entrei nada? Comecei a comprar umas mudinhas na sacolinha, umas dez, quinze mudinhas, fui plantando, fiz dentro de dar resultado. Aí fui aumentando cada vez mais a horta, hoje em dia está bem. Hoje quantos canteiros grandes você tem abaixo um pouco? Tem uns trinta canteiros ou mais. E hoje você já tem clientela comprando os teus produtos sem tóxicos? Sem agrotóxicos. Ou você está plantando e a formiga está comendo? Não, eu também estou produzindo bastante. Vocês verem, é um leigo, é um tecelão, que nem estou pegando ele como exemplo, que tem 10 mil pessoas por aí ou mais, muito mais, no mesmo sistema. Walter, comenta o que você tem lá hoje. A gente tem bastante verdura, pranto rúcula, pranto coentro, pranto cebola de cabeça, pranto várias coisas assim. Tem o pomar também, de limão, laranja, jabuticaba. Produz as árvores de fruta? Por que produz? O que você fez nela? É só matéria orgânica só. E as plantas, suas árvores estão todas fechadas ou tirou gás de tempo para o solado? Elas estão fechadas há uns tempos, você foi lá e deu as dicas. Dica não, nós usamos serrota e fizeram o que fazer. É uma poda, né? E aí, a planta morreu? Eu não, a planta mais verde ainda também. Porque ensinaram também no Brasil que você não pode mexer em uma árvore de fruta. Eu já vi matéria agronômica, que o químico faz um sucesso. Quanto maior é a árvore, olha a notícia de 30 anos para cá, maior é a árvore de fruta, mais fruta você vai ter. É mentira. Meus programas estão falando isso há anos. Quanto maior é a árvore de fruta, mais sombra ela faz nela mesma. E tendo sombra internamente, não produz fruta. Então, ensinaram errado no Brasil, eu falo isso há mais de 30 anos, para nós brasileiros, regredimos no alimento nosso, que hoje o homem da roça não consegue mais produzir fruta. O homem da roça hoje, ele dorme na roça, mas ele não vive mais na roda. Eu já fui em lugar, onde o cara da roça, que me chamou tempo atrás, ele foi comprar salsinha na quitanda, com 100 metros do sítio dele, eu fiquei impressionado. Ovo, ele foi comprar metros de ovos, na quitanda, eu falei, você não tem galinha, eu não tinha mais nada, eu não serve, eu desanimei. Porque ele não teve culpa. Foi formado a mente dele, o que seria moderníssimo, entrou em decadência, ele gastava dinheiro, e não colhia nada, porque o solo dele morreu. Isso para vocês que fazem um trabalho ambiental aqui, vem de encontro, que vocês estão falando, com o que a gente faz. Uma coisa é ligada na outra. É isso? Então, qual é o maior trabalho hoje no Brasil e no mundo? É mudar a mente do ser humano. Nós temos que fazer um trabalho de reeducação, para todos que estão com idade. Eu falo, permanentemente, todos nós que já estamos com idade, já somos adultos, nosso entendimento hoje, nós voltamos como se tivesse sem quantidade. Perdemos o foco do que é o normal. Nós não estamos mais entendendo o que está acontecendo no entorno. Porque as notícias do mundo, em todos os setores, fez com que a gente ficasse completamente sem noção do que é normal para uma alimentação. Por que hoje quase não se produz mais o seu próprio alimento? Porque o homem da roça, a maior parte, perdeu a mão. Eles perderam a mão. Então, qual é o nosso trabalho? É refazer esse trabalho educativo e mostrar que o mais importante para o mundo, as grandes cidades do mundo têm que ter o seu alimento. Está saturado esse modelo de ter, vir o alimento de 200 a 400 quilômetros de uma grande cidade? Vem lá de longe, já perde 10% da colheita no caminhão, perde mais 10% na hora que tira do caminhão, perde mais 10% de cereal, quando está sendo estocado, perde mais 10% que o rato comeu, na feira se joga mais 10%, então estudo que é feito e é verdadeiro, eu falo isso há 30 anos, 45% da produção de alimento no Brasil, 45%, 45%, vai para o lixo, de uma forma, do outro, ao longo da cadeia. E o resto sobra no prato, três colheres de arroz e feijão, nós vamos no lixo e jogamos no lixo, é o final do desperdício. E dizem que de 7 bi de população no mundo, 2 bi e meio a 2 bi e 800 é faminto, e é verdade. Ué, mas se é faminto e o resto da comida que é perdido, por que tem tanta gente faminta no mundo? Se 45% da produção do mundo é jogada no lixo de alguma forma, direto ou indiretamente, como é que tem gente faminta no mundo? Se diz nós, ser humano, estamos muito modernos, modernos e ficando nos hospitais? Modernos se suicidando? Modernos morrendo de fome ou de sede? Não, está tudo errado. Nosso modelo, nosso grupo, nossa linha de conduta é essa. É um alerta, é uma outra conversa, nós alertamos de outra forma e tentamos dar uma ajuda para a pessoa voltar a produzir um pouco do que não produz mais. Esquecer como se produz meia dúzia de verdura no quintal de uma casa. é um o 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